Olá, semana começando com muito sol e o Estação Cultura está entrando no ar. Hoje nós vamos falar sobre o retorno da programação artística do Teatro São Pedro com o projeto Contação de Histórias. Também temos uma reportagem sobre o Museu Visconde de São Leopoldo, que ficou com parte do seu acervo embaixo d'água por vários dias. E a música aqui no estúdio fica por conta do Duo Pocket Groove, formado pelo Nuno Lucena e pelo Felipe Siak. E nós começamos o Estação de hoje falando do retorno da programação artística do Teatro São Pedro com o projeto Contação de Histórias. Quem vai nos dar mais detalhes sobre isso é a diretora artística do Teatro, a Gabriela Munhoz. Seja muito bem-vinda, Gabriela. Um prazer te receber aqui no Estação. Muito obrigada. É uma alegria estar aqui com vocês. E esse momento importante de retomada, a gente acaba sendo repetitivo, mas não tem como, porque essa foi uma situação que atingiu a todos de forma tão abrangente, com mais ou menos intensidade. Mas a gente sabe que o setor cultural está precisando desse afago para essa retomada. Como é que o Teatro São Pedro, a Fundação, pensou isso tudo agora? Pois é, a gente deu sorte estruturalmente falando, porque a gente não teve grandes questões em relação à estrutura do teatro. Porém, naturalmente, a programação ficou muito abalada, os artistas todos numa situação muito complicada. Então, a Fundação, a gente tem a programação artística, ela tem pensado muito nessa retomada, em acolher artistas, em trabalhar a pluralidade dos públicos. Então, a contação de histórias é para acolher, para pensar, de um lado, nos artistas da contação de histórias, dessa arte tão bonita, em gerar trabalho para eles. E, do outro lado, acolher crianças que tiveram a sua situação também tão complicada, com a ausência de aulas e mudança de rotina. Então, acolher essas famílias. Então, a gente contratou 12 profissionais da contação de histórias. E, no final de semana passada, aconteceu, sábado e domingo, foi lindo. E, no próximo, agora, sábado e domingo, de novo, lá no foie nobre do teatro. Então, a gente colocou colchões, colchonetes, as crianças ficam sentadas, acomodadas, tem pipoca. A gente criou um ambiente lúdico, assim, tem sido muito legal. É um espaço super amplo, assim, que comporta esse tipo de proposta diferenciada, não tem demarcação de espaço, assim, tão rígido, que é importante. Tinha muito adulto curtindo, se divertindo junto, né? Então, foi muito bonito. E esse próximo, no final de semana, tem de novo. Então, a gente quer convidá-lo. E é um momento de convivência familiar, importante de ser retomado, né? Com leveza, né? Trazendo um pouco de suavidade, digamos assim, né? Para esses momentos. A gente percebe que as crianças ficaram muito afetadas também, né? Com essa mudança toda de rotina, com esse monte de ajuste, né? Vendo os pais, as famílias, atravessando toda essa angústia. Então, a gente entende, a Fundação, de novo, pensa muito na pluralidade, né? A gente vai ter um festival de música colaborativa, vai ter um festival emergencial de artes cênicas para teatro, dança e circo. E aí, também, bom, vamos olhar para as crianças também, né? Para essa rede familiar. Pois é, porque as crianças, se a gente pensar essa geração de pequenos e pequenas, né? Passaram já por tantas situações de exceção, né? Nessa sua primeira infância, houve a pandemia, agora um respiro e esse período de cheias. Então, essa geração precisa desse cuidado, né? Dessa atenção. E a gente acredita na força da arte, né? Como potencial, como poder, né? De fazer refletir, né? De transformar, as pessoas utilizam o termo da cura, né? De algum modo, a gente acredita na arte com esse potencial para a criança, para a família, para 60 a mais, né? Enfim, de novo, para todos os públicos. E é super importante porque é, como tu disseste, né? Um momento de cura, né? De abraço e de acolhido e de acolhida coletiva. Vamos lembrar, então, Gabriela, quais são os destaques, né? Sei que tem uma colinha, porque são muitos profissionais envolvidos aí nessa ação. Até a gente já teve uma primeira edição, né? As primeiras sessões no final de semana passado. E agora tem mais abrações. Agora no próximo, é. Então, no sábado, agora dia 15, a gente vai ter a Jussara Melo, a Drica Lopes e o Arthur Cortes. E no domingo, a Carmen Henke, o Everton Pires, a Silvia Grebin e a Valquíria Cardoso com o Alex Limberger. Sábado e domingo, inicia às 15 horas. Cada profissional faz uma hora de contação. Então, são três por dia, né? Encerrando o evento às 18 horas. Como eu disse, o café do teatro lá fica aberto. Então, tem pipoca, pão de queijo, né? As gostosuras todas que a criançada gosta e os adultos também, né? Exatamente. Quem acompanha também vai poder se divertir. Como é que foi a curadoria, esses profissionais? Porque a contação de história também tem um papel importante, né? Para essa geração que é tão tecnológica, né? Tão conectada nas mídias, né? Nas telas, nos eletrônicos. Exato. A gente trabalha, dentro da Fundação Teatro São Pedro, a gente tem o Instituto Estadual das Artes Cênicas, que é o IACEN, que trabalha muito em parceria com a Fundação, ligada a essas curadorias. É uma curadoria emergencial, né? Então, a gente não conseguiu abrir um edital ou um chamamento. A gente utilizou das pessoas que têm essa experiência, essas prerrogativas. E aí a gente, então, fez uma pesquisa de mercado com profissionais atuantes e que tiveram algum tipo de impacto também com a Enchente, né? Então, de novo, assim, como principal foco, gerar trabalho, gerar oportunidade. E aí a gente levantou esses 12 nomes e, enfim, é uma alegria. As pessoas estão felizes, os artistas estão felizes de estarem de volta trabalhando também. Então, enfim, é um projeto que está nos deixando bem felizes. Fica o convite, então, só vamos reforçar como é que as pessoas podem fazer para acessar essas sessões pela página do próprio teatro. Já está ali na tela, a gente reforça agora, www.teatro.saopedro.com.br. Os ingressos por ali, como é que funciona? É gratuitamente, é só chegar. O que a gente só pede é que, para quem for possível, que leve um brinquedo, né? Que faça a doação de brinquedo e bom estado, para que a gente possa depois, enfim, alegrar também outras demais crianças que muitas não puderam estar ali. Então, a gente, é gratuito, é só chegar, mas que, para quem for possível, leve um brinquedo. Ótimo. E parte dessa iniciativa aí de retomada da agenda artística ali do Teatro São Pedro, que é esse nosso espaço cultural tão emblemático, tão icônico aqui do nosso Rio Grande do Sul. Então, lembrando agora de às 15h e 16h, sábado e domingo, com sessões às 15h, 3h da tarde e depois, um pouquinho mais tarde, às 6h da tarde ali, a tardinha. É das 15h às 18h, sequência, são três profissionais, exatamente. São seis, né? Isso. Três por dia. Isso, exatamente. Então, uma hora de duração para cada sessão. De contação de história. Gabriela Munhoz, diretora artística do Teatro São Pedro, muito obrigada. Eu que agradeço. E a gente faz o convite, lembrando, entrada franca, só chegar. E quem tiver a possibilidade de levar para a doação, um brinquedo em bom estado, um livro, alguma coisa que seja, né? Exatamente. De inspiração lúdica. E que a gente possa impactar mais crianças e mais famílias, para além das que possam estar ali com a gente. Ótimo. Muito obrigada pela oportunidade. Valeu. E vamos agora para a primeira participação musical do programa com o Duo Pocket Groove, formado pelo Nuno Lucena e pelo Felipe Siak. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 e do funk, nacional e internacional. E mais recentemente a gente começou também a veredar por esse lado da música instrumental. Então a Casa Vasco, que vai ser a nossa, acho que terceira ou quarta participação lá, a gente faz um repertório especial somente de música instrumental. Então tem sido um exercício legal pra gente, poder tocar um set list um pouco diferente do que a gente está acostumado a fazer. Pois é, como é que o público tem recebido? Porque a banda já existe desde 2018, duo, né? Como é que o público que acompanha vocês tem observado essa transição, essa experimentação agora no instrumental? E se vocês também agregam outros admiradores também do instrumental? Sim, na verdade a gente, a Pocket Groove, a gente costuma se apresentar nesse formato duo, que é o que a gente vai fazer amanhã na Casa Vasco e também no formato trio, né? Nosso baterista, Otávio Castilhos, né? Mas a música instrumental é uma coisa que, desde o início, de certa forma, ela também fez parte. Porque a gente sempre gostou de tocar alguns clássicos e tal, mas nunca teve um grande espaço, né? Digamos, no nosso show. Sempre foi, assim, mais o lado B, né? Das apresentações, a música instrumental. E agora a gente está tendo a oportunidade de poder mostrar mais esse lado também, né? Sim, de dar um protagonismo também para esse viés mais instrumental. E também é um momento de virtuosismo, assim, né? Exato, exato. Para a gente é um desafio também poder fazer esse lado instrumental também, que, digamos, nos cobra um novo tipo de exigência, né? Então, principalmente num formato tão reduzido, né? De duo ou até mesmo de trio, né? Mas, de qualquer forma, um formato mais reduzido, né? Porque sempre foi a ideia do pocket groove, né? De uma coisa realmente menor na formação, né? Mas procurando fazer o melhor possível em termos de resultado, assim. Maior na execução, né? Exatamente, exatamente. Como é que vocês têm passado por esse período, né? A gente vê aí muitas iniciativas, né? Vocês pessoalmente tiveram dificuldade nesse período das cheias. Como é que estão buscando reativar as agendas? Como é que isso tem sido trabalhado? Sim, é verdade. Então, o mês de maio, né? Claro, foi um mês que a gente foi bastante atingido na questão da nossa agenda, né? Programação. A gente tinha até uma agenda grande para o mês de maio, né? Que, infelizmente, foi perdida. E a gente está retomando aos poucos, né? A gente sente que estão acontecendo algumas coisas de uma maneira ainda um pouco lenta, bem gradual, né? Talvez leve ainda mais algum tempo para as coisas engrenarem e voltarem no ritmo que elas estavam antes, né? Nuno Felipe, Chico, nosso abraço aí. Sucesso agora na apresentação de amanhã do Duopocket Groove, a partir das 7 horas da noite, né? Já pode chegar ali na Casa Vasco, que fica na Vasco da Gama, número 207. A gente ingressa, faz o convite então no Ingressos pelo Simpla. Isso, Ingressos pelo Simpla. Tem na hora na casa também? Na hora tem na casa também, tem ingressos também na hora. Então, amanhã, terça-feira, né? A partir das 19 horas, na Casa Vasco, Pocket Groove no formato duo, tocando clássicos, do jazz, funk e sempre com esse lado do groove, né? Que a gente tanto preza, né? Inclusive algumas coisas autorais também nesse formato de duo, né? Que bacana, que a gente vai conferir ainda antes de encerrar o programa mais uma autoral do duo, né? Isso. Lembrando também, para quem queira conhecer um pouquinho mais do trabalho do duo Pocket Groove pelo Instagram, que tem ali o perfil no arroba pocket.groove. estava lá na tela, é só buscar mais informações sobre as próximas agendas. Muito obrigada, sucesso. Daqui a pouquinho a gente ouve mais, mas antes de encerrar, uma notícia para os escritores. Foi lançado hoje o Prêmio Minuano de Literatura de 2024. Serão premiadas as melhores obras de autores nascidos e residentes no Rio Grande do Sul, nas categorias narrativa longa, narrativa curta, poesia, infantil e juvenil e não ficção. Os vencedores irão receber troféu e cinco mil reais. Já o eleito Livro dos Anos 2022 e 2023 vai levar dez mil reais. As inscrições estão abertas até o dia 24 de julho por meio de formulário online. Mais informações pelo e-mail iel.rs.gov.br. E a gente vai terminando aqui a Estação Cultura desta segunda-feira. Só não esquece que às dez da noite tem a nossa reapresentação deste programa. Também dá para conferir este e outros programas ainda na página da TVE no YouTube. E vamos com mais música do Pocket Groove para fechar a estação de hoje. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal.